Morreu! Morreu! Vai te matar? Me matei! Me matei não! Achei! Derrubei ele! Derrubei ele! Se ele é bom, também sou! Nossa, velho! Cheguei e colhei a bunda na cadeira, velho! Que susto, velho! Salve, salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o RobiMais E agora eu volto a começar a fazer pra vocês alguns vídeos de Call of Duty Warzone Vou tentar trazer os melhores momentos dos games Todos os vídeos aqui são passados lá na minha live Então se quiser acompanhar o vídeo.tv barralbiMais Todos os dias estamos lá ao vivo E é isso aí! A meta desse vídeo é dois likes O meu eu já vou deixar porque se eu não curtir, quem vai curtir? Deixa o like aí também se gostar Tamo junto! Valeu! Caiu, Felipe? Agora não é no lugar Que é a nave! Boa! Caralho! Respeta! Eu te amo, Felipe! Não, restam ao! A gente ganhou! Emocionei! Boa! Eu te amo, Felipe! Que bola! Passou... Assou! 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 Que loucura, tá me deu um sopro no coração Nossa, velho, cheguei e colhei a bunda na cadeira Morreu pro caminhão Ai, que loucura Tem um vant ali, tem um vant ali Um ataque Me matei, me matei não Não, não foi eu não, pô, tá doido É, pô Me matei, me matei não Os árvores, os árvores, fica atrás da árvore Não, ninguém acertou Sobe do caminhão, sobe do caminhão Morre, porra Não, não sobe, não sobe Cuidado Vai se matar aqui no... Raiz aí, é vermelho, Raiz aí Esse bagulho morre, velho Olha aí O que que eu falei, mano? Você tá vendo que eu não fui Cara, o que que eu falei, velho? Oh, meu Deus, tá zoando, velho Achei que era amigo, pô Pô, vocês não tem noção Achei que era amigo Então sai, se eu me falta aqui, você vai ficar pra lá Pode ficar, eu já tenho Meu Deus, o moleque é bom demais, tá cheatado E aí Olha o cara ali embaixo Em cima dos freds, em cima dos freds Dei um tiro nele, tirei um colete Em cima do outro também Do verde e do marrom Olha o cara Olha o cara Tem quatro times, velho Atravessando a rua ali, ó Mais cara, Rob Dominei Ele tá no gás Vai morrer Vai morrer ali É só não deixar os caras avançar É só deixar os caras avançar É só deixar os caras avançar Linda Linda É vocês contra dois caras É dois caras só Derrubei Boa Boa Linda, jogaram por favor Tem Boa Valeu, velho Tem que ir pelo lado direito aí Que isso, velho Ah Que isso, velho Uhhh! Eliminei tudo! Sério? Que susto, velho! Nossa, deu um pulo na cadeira, velho! Que é? Parecia um cara colar de mic do nada, velho! Que susto, velho! Nossa, deu um pulo na cadeira! Quebrei muito o colete dele! Nossa, morri! Do outro prédio, esse aqui, ó! Ah, tá tudo em cima dos prédios aí, filha das putas, cara! Três de cara, mano! Finalizou de cima do prédio, velho! Mentira, acabou? Morreu todo mundo! Oito caras, Felipe! Oito caras, Felipe! Tem dinheiro no meu corpo lá na porta, tá? Dá pra comprar um! Aí, ó! Na tua frente, é isso! Tem 4k! Compro quem? Ui! Na orelha! Vai pra direita, Rob! Vai pra direita, Rob! Ui! Só dois caras, só dois caras, galera! Eu vou fazer a volta aqui! Calma! Não apareceu no Pokémon! Já vi, já vi! Em cima da barraca, em cima da barraca branca! Arranquei um bastante colete! Tá ali o outro! Levanta eu, levanta eu pra me te ajudar! Tô do teu lado! Fechando! Tem munição? Boa! Boa! Boa, nice! Valeu! Ganhei, porra! Cara, sabe o que que eu fiz depois que eu caí? Nada! Não, eu peguei uma arma! Eu fiz os cara atirar em mim! Foi bom, velho! Pegou o helicóptero! Eu tinha visto um mirando, só que ele voltou, velho! Uh! Derrubei! Chupa! Não, derrubei o cara, né? Mirando, só que ele voltou, velho! Ih, tomei! Revivi aqui em vocês! Nossa, tô tomando também, velho! Vem pra cá, vem pra cá! Vem pra frente aqui, ó! Revivi aí, rapidão, rapidão! Valeu! Sniper lá é bom, hein! Não nem cliquei! Até vai mais pra longe dele! Usei o colete aí! Achei! Derrubei ele! Derrubei ele! Se ele é bom, também sou! Traz de mim, vai vim pra compra! Drop a munição! Armando explosivo! Relaxa, matei todo mundo! Matou? Uhum! Eu mostrei quatro! Os três, velho! Aham! Nossa, mitou! Colete pra todo mundo aí! Pode vir, pô! Pode vir! Falei! Falei! Olha agora, eu to full bola! Falei! 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 Que pariu vei Tem cara na caixa de arma Opa Temos um jogo Vê como é que ta a caixa Quadrada paradinha la vei Pontei, pontei Entro ai, entro ai tu viu Caralho vei Clipa clipa Caralho velho filha da f***** Eu não quero falar isso mesmo Caralho F***** Tava essa Vamos rodar ai Nossa, ainda pego uma alpe vei Desculpa Ai Falei desculpa Andressa Dune mei Hahahaha 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 Irmãos Estamos reunidos Hahahaha Para o seu f***** Hahahaha 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 Desculpa Desculpa Que traf Hahahaha